Namastê, muito bom dia, sejam todos bem acolhidos. Agora estamos em Ioga. A prática do dia de hoje vai ser a cooperação. Convidamos cada um de você para abrir as portas mágicas da cooperação com a postura Sassangasana, a postura do coelho. Sassangasana, postura do coelho. A postura do coelho ativa os membros inferiores, os membros superiores, amplia a audição e harmoniza o sagrado feminino e o sagrado masculino. Vamos deitar. Acomodar a coluna, dobrar as pernas e unir a planta dos pés. Suavemente erguer o braço direito e abrir. Dobrar a perna esquerda, esticar e abrir. Acomodar a perna direita, esticar e abrir. Acomodar a perna direita, esticar e abrir. Respira a perna direita. Inspira, pausa. Respira, pausa. Respira, pausa. Suavemente, fecha a perna direita, dobre, descanse. Inspirando, erga o braço esquerdo e cruze. Repita com a perna esquerda. Inspira. Suavemente, faça a badrasana, ou postura da borboleta. Respira, centraliza. Inspirando, ergue o braço. Coloque ao lado da orelha as mãos. Acomode. E respire pelo centro do peito. Retorna bem devagar. E relaxe. E relaxe. Vire-se de lado e se sente. Alinhe a sua coluna vertebral. Sinta a presença do seu corpo. E vamos fazer a meditação com o gesto reflexológico da reverência. Com meu coração, com os meus olhos, com a minha alma. Estou aqui só para cooperar. Na sequência, vamos fazer a yoga da beleza, o pranayama e a meditação. Acomode seu corpo. Alinhe a sua axila com o osso da bacia. A orelha com os ombros. O queixo de tartaruga. Passe a língua na bochecha direita e na bochecha esquerda. No lábio superior, no lábio inferior. Movimente o canto dos lábios. Movimente o canto do nariz. Movimente o canto dos olhos. Movimente a testa. Só a face do lado direito. Só a face do lado esquerdo. Toda a face. Puxe, repuxe, estica, contraia, comprima, faça caretas engraçadas para você e relaxe. Reorganize sua coluna vertebral e vamos fazer o pranayama. 4 por 4. Inspirar em 4 tempos. Prender o ar em 4 tempos. Soltar o ar em 4 tempos. E ficar de pulmões vazios em 4 tempos. Inspirar em 4 tempos. Inspirar em 4 tempos. 1, 2, 3, 4. Prender o ar. 1, 2, 3, 4. Solte o ar. 1, 2, 3, 4. Pulmões vazios. Um, dois, três, quatro. E faça mais duas voltas no seu tempo e no seu ritmo. Inspira profundamente, expira suavemente. Bem devagar, abra e feche os olhos, reorganize sua coluna vertebral e vamos fazer a meditação. Vamos fazer a meditação Sou Ram. Sou Ram é um mantra que significa eu sou. Eu vou inspirar pelo centro do peito, sou. Expirar pelo abdômen, Ram. Inspira. E continue no seu tempo e no seu ritmo. Faça a última volta. E sem muito movimento, se deite para o relaxamento na postura do ferro. Sinta a presença do seu corpo e relaxe. Relaxe os pés. Relaxe os dedos dos pés, tornozelos. Relaxe os joelhos, quadris, tórax, ombros, braços, cordovelos, punhos, mãos, dedo das mãos. Inspira na expiração. Inspira na expiração. Solte o seu corpo e relaxe. Relaxe o pescoço, a nuca, os ombros. Relaxe. Relaxe a boca, língua, maxilar, mandíbula. Relaxe o canto dos lábios, canto do nariz, canto dos olhos. Relaxe. Relaxe. Relaxe a testa, o couro cabeludo, cabelos. Relaxe. Inspira na expiração. Relaxe todo o seu corpo. Relaxe o sistema urinário. Relaxe o pâncreas. Relaxe a glândula suprarenal. Relaxe o rim direito, o rim esquerdo. Relaxe o timo. Relaxe o cérebro. O couro cabeludo. A glândula pineal. Mexe o tom. užamos a glândula, o couroes ca foster Você, traz um bom poder, hum mulher Cat �iğição. Relaxe o tempo todo. Mostra todo o seu corpo, o corpo todo o seu corpo, o seu corpo todo. presence em uma era que a麼 sustentável? 休ite suddourzona. Mã Telepand котором os Med vão, a uma era que os lindos, E relaxe, relaxe, relaxe. Fique tranquilo. Estou cuidando do seu tempo. E relaxe. Respira profundamente, expira suavemente. Respira profundamente, expira suavemente. Movimente o dedo dos pés, movimente o dedo das mãos. Passe a língua na bochecha direita, na bochecha esquerda. Abra e feche os olhos e no impulso único. Estenda os braços e as pernas. Se alongue, espreguice. Cole seu corpo para um lado, para o outro. E sinta o seu corpo trabalhado e em paz. Vem devagar, vire-se do lado e se sente com as mãos unidas à frente do peito, em pronã muda. Se alongue, espreguice. Solte os sons. A aula de yoga começa agora, no nosso dia a dia. E esta semana, o nosso dia a dia vai ser cooperar. Primeiro conosco mesmo. E depois com todos os seres vivos. Esta é a nossa terceira aula. Convidamos para a próxima semana, que vai ser a quarta aula. E o tema vai ser Alegria e Amor. Com a postura da Tartaruga, por Márcia. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, estamos aqui. E até a próxima aula. E a próxima aula.